Cá do bovino, tudo bem? Cá do caprino, cá do suíno, sim senhor, mas é com a minha abelha. Cá do bovino, tudo bem? Cá do caprino, cá do suíno, mas... Eu vou levar-te para casa, tomar muito atratido, dar-te um bovino, vestido com pijama ao pino, fazer de uma labinha lenta, as da aranha, o dedo na cabinha, e deixar de uma carinha, por favor. Preciso de alguém do meu lado, que vem um bom dia, com um sorriso mais pescado, logo pela manhã, que é tarde, que é um fim do dia, mais um pouco, quanto o sonho e a noite do dia, não é preciso muito, é muito simples, na verdade, só quero amor, bom, carinho, julho, dá saudade, faz-me ir, e eu prometo que não te faço chorar, já acompanha-me, palmeira, estamos juntos! Cá do bovino, quero tratar de ti, Cá do mundo, o outro, eu ganho tudo aqui, chega só um pouco dentro de mim, a vida que nunca me senti assim! Oh! Cá do bovino, eu juro, desculpe o seu marido, e faço coisa certa, com o Spike, pode usar e eu usar o meu, pelo favor, e nos segurar, por favor, não deixe perdido, tudo que eu não queria entender, tudo que eu tiver, o que não tiver, não tiramos filhos para a minha mulher, roubamos o foguete, vamos dar uma volta, tem a lua, escrevo, enfermo o caminho, com a alma toda lua, porque criamos como coelhos, quando esterem com os vans, porque o que hábis mais, porque eu adoro, foi velho, escrevo o teu nome no meu barulho, por toda a gente ver, bem-vindo-se, com o foguete, é possível, agora a menina, quero falar de ti, dar-me o que o outro vem, não te preocupo, chega só um pouco dentro de mim, acredito a que eu nunca me senti assim, FEM! Aos dois filhos, podia-te-os fazer um emprego, eu escrevo, eu lhe subi a tudo do teu lado, podes ser a minha estrela, vou-te dar um bom papel, porque a palavra, uma interação, acredito a que lhe há não, existo para isto, há tudo o que fiz-me, por isso insiste, não resiste, nada mais o que fiz-me, procuro, fiz-me, atrizando o mar, tenho-nos recordado, isto é a coisa de esperar, que eu sou ao teu lado, eu bem-vindo e tu bem-vindo, acabamos com o stop nacional, faz-me vir e eu permito que não te, faço chorar, trata-te bem de mim, que eu peito a ti, vou atrizar, ora, nina, chega ao pé de mim, deixa-me dar-te, não mereces, tu és as mãos para as minhas peças, se dá-te aqui, me lembrar o som, nós como tu, vamos, lado esquerdo de vocês, ora, nina, chega, Jesus, o que tu mereces, tu és a resposta, cupação se dá-te aqui, não aprender, compreendem? Lá à direita Estão prontos não Aqui Já foram Estou aqui mais 50 mulheres Tu és a resposta Senta-te aqui Vou te cantar o sol Todos com o mundo Poi é Peraí Só quero o I deste lado Miúdas, está difícil agora Aqui Bate esquerdo Menina Chega ao pé de mim Deixa me dar que eu me culparei Se as tuas anteporto Vá nas minhas Por favor, você está aqui Que eu teầu Me cuido Kos com tu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Não, não, não Hey, yeah Hey, yeah